E logo depois disso, Gordon Lindsay trouxe o irmão Brannham para Portland, em Oregon. Em um grande auditório da cidade que cabiam 8 mil pessoas. E nós sentamos na terceira galeria. E este homem pequeno e gentil chegou na plataforma. Ele era como Cristo para mim. Ele falava com muito cuidado. E se você conhece esse nome, esqueça as coisas estúpidas que aconteceram anos depois. Mas na época que eu conhecia ele, ele representou Cristo para mim. Ele pregou suave, mas firme. E quando ele terminou de pregar, centenas de pessoas vieram e aceitaram a Jesus. Eu queria ser capaz de fazer aquilo. Depois ele fez um apelo aos enfermos. E milagres maravilhosos aconteceram e nós vimos. Eu tive a minha segunda visão. Eu vi Jesus Cristo naquele homem. Eu não tenho tempo para te dizer tudo o que aconteceu ali. Mas havia uma garota que nasceu surda e muda. E lembre-se, eu era um pentecostal barulhento. E nós tínhamos medo dos demônios. E se a gente imaginasse que alguém tinha um demônio, A gente ia ter muito cuidado. E o melhor que eu podia fazer era gritar com o demônio. E lutar com eles. E quanto mais barulho a gente fazia, Maior a possibilidade de talvez o diabo sair. Eu era barulhento. E eu posso te contar histórias engraçadas sobre isso. Mas este pregador puxou aquela garota para perto dele. Como um pai. E ele falava tão suave para as pessoas. E ele disse, por favor, curva sua cabeça enquanto vamos orar por esta criança. E nós fizemos isso. E eu estava pronto para fazer alguma coisa. E eu te digo, ele precisava de mim. Isto era um grande negócio. Eu nunca havia atacado um demônio de surdez antes. Isto era um desafio grande. Então você imagine como eu estava ali todo reverente. Porque eu acho que isso vai ser uma grande coisa. E este homem, eu nunca vou esquecer da oração que ele fez. Ele era calmo. Mas firme. Ele disse, espírito surdo e mudo. Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Saia dessa criança. E não entre nela nunca mais. Silêncio. Uau! Eu estava me tremendo. Nós vamos trabalhar com isso agora. E sabe o que ele fez? Eu fiquei chocado. Ele disse, audiência. Você pode levantar a cabeça agora. O espírito mal já deixou a criança. Ela está bem. E eu pensei, como que ele sabe? A gente nem começou a fazer barulho ainda. Aquela garota foi curada. Eu vi Jesus naquele homem. Eu vi... Eu vi...